Será que o Vila Mix agora vai até o sol raiar? Venha descobrir com a gente, gira o vinheta aí! Atende aí, o Cé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil E antes do nosso Giro Sertanejo, não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais Deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva, a gente quer chegar aos 100k de inscritos Aí a gente vai fazendo uma promessa pro 100k, daqui a pouco a gente tá aqui podejando Primeira notícia é sobre um evento do nosso coração Feça do Peão de Barretos, né, 2018 Que infelizmente nós não conseguimos ir por conta do... Carvãozinho! Carvão tá curto, né? Então a gente tem que separar direito, né, o cascaio Vou trabalhar pra que um dia a gente possa ser convidado Barretos, pra quem não conhece, tem um concurso pros cantores, compositores, duplas, enfim Mandarem músicas pros independentes, músicas do tema de Barretos Então todo ano, toda edição, tem uma música tema E esse ano, quem ganhou foi a dupla Tully e Gabriel A gente já tinha visto ele em um evento aí, há muito tempo atrás Eu tenho certeza, gente, que agora, assim... Abre as portas, né, pra dupla Exatamente! O legal dizer sobre a música tema é que em 2010, quem lembra que em 2010 o Matheus, né, o Matheus Aleixo Quem diria que dessa música, dessa composição, sairia grandes artistas, artistas nacionais, né, o que tornou o Matheus Cauã Então a gente espera também que a dupla Tully e Gabriel também percorra esse caminho E, gente, se você quiser saber um pouco mais da música, o nome da música é o velho Barretão E é pra lá que agora eu vou Pra Barretos, meu amor Vida de peão é mato Vem comigo, te obrigado E é pra lá que agora eu vou Pra Barretos, meu amor Vida de peão é mato Bom, galera, em um dos últimos giros sertanejos, vocês viram que a gente fez uma indicação de uma dupla E neste giro também a gente vai fazer uma indicação de um artista Então se você quer aparecer aqui no TV Meu Sertanejo, manda lá no nosso Instagram No meu, no da Juliana, ou do TV Meu Sertanejo Tá passando aqui E hoje é Guto Soares e a moda é boa Galera, lógico, um dos pré-requisitos de aparecer aqui A moda tem que ser boa, é lógico E essa moda é boa Do Guto Soares, a composição é dele também De Goiânia A música Seguro, novidade, né, esse de Goiânia Escuta um pouco da música aí Bom, galera, o link vai estar aqui na descrição Vão lá, falam que veio pelo canal Meu Sertanejo Deixa o like lá no vídeo do Guto E isso ajuda bastante a gente a ter credibilidade, a ter força E a mostrar a força do canal Então eu peço muito que vocês vão lá Assistam o vídeo, compartilhem, deixem o like Se é que a gente tem moral pra indicar alguém, né Isso aí já fica com vocês Bom, galera, a notícia deste vídeo é sobre o Gustavo Lemo, o mito, né O embaixador, o mito, o cara da rasgada O que você achar melhor, chamá-lo, né Só coisas boas Bom, galera, vocês sabem que o Gustavo Lemo Em 2014, ele entrou em algumas polêmicas, né Com a Audio Mix Ele falou que ele estava sendo muito roubado pela Audio Mix Lembra dessas declarações, né E foi quando ele teve que pagar uma multa milionária pra Audio Mix Aqui no TV Meu Sertanete, sem querer te cortar, mas já cortando Aqui no TV Meu Sertanete, a gente mostra o passado da pessoa A gente resgata de fundo Coloca ele aqui na frente pra depois mostrar o que está acontecendo agora no presente Continua Então, em 2014, ele rescindiu o contrato com a Audio Mix Pagando uma multa milionária Como eu falei, né Falando que ele estava sendo roubado E desde então Ele voltou pra Audio Mix Este ano, em 2018 Uns três dias atrás Já pingou em um monte de lugar já, né É, antes Fez o escritório dele, já pingou na Work Show Agora está de novo na Audio Mix Não, ele sempre teve a Balada Music, né Depois que ele rescindiu em 2014 No escritório dele Depois ele, a agenda foi pra Work Show Aí não sei se deu muito certo E agora ele está de volta na Audio Mix Onde ele vai ser um artista do casting da Audio Mix Então não vai ser só a agenda Ele é um artista da Audio Mix Então se você quer tratar com o Gustavo Entre em contato com a Audio Mix Ele vai começar a aparecer nos festivais No Vila Mix, no Brasil inteiro, né É, isso é bom pro Gustavo Porque ele não estava aparecendo muito Era só mais em Barretos Em alguns shows mesmo Boteco do Gustavo Lima Eram poucas das vezes que a gente vê ele Em um festival grande E agora no Vila Mix Temos certeza que, né Ele vai fazer churrasco no palco Estamos aí comprometendo o Gustavo Lima Brincadeira, gente Mas eu acho que vai ser um show gigantesco Imagina o Gustavo Lima No Vila Mix Goiânia, por exemplo Verdade, sensacional A única coisa que eu estou preocupada aqui É se vai aumentar mais ainda o valor do ingresso Porque o show do Gustavo Lima Todo mundo sabe que é caríssimo Vamos ver se vai aumentar Sim, é Já está confirmado Que o Gustavo aparecer no Vila Mix de São Paulo E do Beto Carreiro World Vai ser lá dentro do parque No Vila Mix lá Deve ser muito louco Deve ser muito louco São Paulo nem vão me iludir Porque eu acho que a gente não vai conseguir ir Pois é, enfim Isso é uma notícia muito boa Para o Gustavo Para nós que gostamos do Gustavo Que vai, pelo menos, se espalhar o Brasil inteiro Em todas as capitais Então, isso é muito legal A gente vai ter mais Gustavo Lima É, a gente achou bom, gente É aquela coisa, né? O mundo do sertanejo É cheio de contratos Cheio de transações Então, tá aí, né? Se ele achou que é melhor ir para o áudio mix Quem somos nós para julgar Não é mesmo? Ele já está aí faz tempo Isso Comenta aí abaixo se você gostou Da volta do Gustavo, né? E também sobre a música tema Do Barretão Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que ter Gustavo Lima e Jorge Matheus de novo Vamos fazer uma participação aí Do novo DVD Pensou? Barretos entre Jorge Matheus Ai, gente, ia ser muito bom Vamos torcer Hashtag Bora Beijo Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Um abraço para o derramado Vamos juntos, derramado Beleza, então, né? Tamo aí